Bom dia, tudo de bom para vocês, meus inscrividos e minhas inscrividas, meu povo maravilhoso, vocês estão no canal Fábio Viana, sigla VR, né gente? Vamos começar nossos dias, nossas manhãs felizes e hoje é começando esse dia maravilhoso, dia de chuva, gente que reclama da chuva, por favor, não reclame, que a gente precisa da chuva, né? Ela é maravilhosa e significa que a gente está vivo e pode ver chuva, sol, natureza, eu amo muito isso e gosto de falar sobre a chuva, que ela é maravilhosa. E hoje eu vou dar uma dica importante para você que tem que trabalhar em casa, na família, na igreja, em qualquer lugar. Críticas, né? Já tem um tempo que eu não falo e ontem eu vi uma pessoa reclamando sobre isso, eu estou falando. Gente, a gente está no planeta Terra, ser criticado é quase que normal, só que a gente tem que estar bem com o nosso consciente, nossa emoção, né? Porque normalmente as críticas vêm de pessoas que não sabem nada, não acrescentam nada, só vêm para destruir você. Então você tem que estar com uma autoimagem boa, uma autoestima legal, para você saber lidar com esse tipo de gente, né? Porque a gente vive no mundo que você faz mil coisas certas, mas se você fazer uma errada, as mil que você fez não presta. Por exemplo, se você dá ração para um cachorro todo santo dia, ele vai ver você feliz. Se você ficar dois, três dias sem com a ração, a mesma alegria vai encontrar com você. Agora experimenta fazer um favor com o ser humano todo dia, vou chegar do império, experimenta fazer um favor com o ser humano todo dia, o dia que você esquecer, ele cai de pau em você, falando que você é inútil, que você não presta. Se for dois dias, então é bem arriscado até ele virar seu inimigo, né? Vai me dizer que você não conhece gente assim. Então, a gente tem que saber lidar com esse tipo de gente, lidar com essas pessoas que gostam de criticar, falar mal, ver defeito que não tem. Eu acho até que em vez da pessoa criticar o outro, eu já falei, tinha que dar sugestão, orientação, porque criticar é muito fácil agora, ajudar nas dificuldades. E meu amigo, aí é mais difícil, né? Espero que tenha te ajudado, você vai pro seu trabalho, vai de mente aberta, cabeça fria, tranquilo, porque críticas sempre tem, mas sua mente tem que estar aberta para coisas boas, não para coisas ruins, tá bom? Ou coisa ruim, tranca ela até duas vezes, dez que você conseguir. Fica com Deus, toma cuidado com esse tipo de gente que eu falei, isso é uma dica para você ficar melhor e feliz em qualquer área da sua vida. Deixe meu joia e até uma próxima ocasião. Tudo de bom para você. Longos dias e belas noites. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.